Bom, beleza galera? Aqui quem fala é o Thiago da Sportself e eu vou estar fazendo um vídeo de review aí da Ricari HK939 Pro, né? Sendo este o melhor modelo encontrado hoje no mercado da marca Ricari, né? Deixa eu pegar uns dados dela aqui na própria fabricante. Só adiantando aí, ela é um modelo digital, né? É um modelo digital, tem 127 volts ou 220 volts, né? A temperatura dela vai de 100, ao mínimo, até, segundo a fabricante, é até 480 graus, mas na verdade vai até 499 e a potência dela é de 320 watts, né? Controle de temperatura digital e vazão de ar máximo é de 24, é, eu não sei se é Libra, né? É 24L por minuto. Ela é uma estação bem silenciosa, né? Visto que a bomba dela é selada, né? Vale lembrar aí que os 4 parafusos que vem embaixo dela, que é 4 porcas, né? Vermelha, não tem necessidade de estar tirando, certo? É, visto que não encontrei nada relativo a isso no manual e nem nela nenhum aviso, porque normalmente vem um aviso, né? A 939 normal, se não me engano, tem que tirar, né? Ela tem um adesivo embaixo e tem que tirar. E isso eu tô dizendo porque em vídeo no YouTube, que eu já encontrei sobre a 939, é, tem esse adesivo embaixo com as setinhas, é, indicando que tem que tirar os parafusos. Nesse caso, não precisa. Eu acabei ligando na assistência técnica da Unicoba, né? Que é a responsável pela marca Ricari e responsável também pela revenda da marca Raco aqui no Brasil Brasil. E o técnico me falou que não tem necessidade, não precisa tá tirando as 4 porcas, né? Os 4 parafusos da, do coxinho da bomba, porque essa bomba é selada, é, então visto que ela é selada, ela, ela tem bem menos vibração e isso acaba tendo, é, sendo relativo no barulho dela, né? Visto que ela é bem silenciosa, né? É, eu acho que ela é comparável, até um pouco mais silenciosa, do que a, aquelas estações de, de ventoinha, né? Que a ventoinha fica no canhão, né? Então, tirando pelo barulho da, da vazão de ar, ela é bem silenciosa, a bomba. Eu vou só um minutinho que chegou o cliente, a gente já volta aí, galera. Entronei aí, é, deixou voltar a linha de pensamento aqui, é, eu tava falando do time, né? É, esse modelo aqui, ele tem um time que você seta, é, o tempo nele pra desligar. Ah, eu creio, eu não testei ainda, mas creio que seja um tempo de, ali diz como um tempo de repouso, mas creio que você seta aqui, dá pra setar dois tempos, que é meia hora e sessenta minutos, pra, creio que seja pra ela se auto desligar. Então, quando você quiser setar o time, é, a temperatura tem que tá desligada, né? Não pode tá baixando aqui, não pode tá ligado o display, né? Então, a resistência tem que tá totalmente desligada, segura os dois botões aqui, pra cima e pra baixo, e liga o power. Aparece esse Czinho, né? De Celsius, aperta estrelinha, e aqui você consegue setar trinta ou sessenta minutos. Aqui sessenta, é só apertar a estrela, e ele já vai tá memorizando essa configuração. Então, como eu não quero, eu vou deixar aqui, ela tá setada em trezentos e oitenta graus, pra mudar, é só segurar a estrelinha, né? O asterisco, aliás, né? Perdão, só segurar o asterisco, e você consegue tá mudando, né? Eu vou mostrar aí que ela chega até quatrocentos e noventa e nove. Até quatrocentos e noventa e nove ela chega. Apesar que, ó, ela chega até quatrocentos e noventa e nove, mas ela não deixa, ela não deixa você setar a configuração. Então, como ali mostra só quatrocentos e oitenta, quatrocentos e oitenta ela já deixa. Né? Então, vimos aí que, apesar de mostrar digitalmente aqui, que chega quatrocentos e noventa e nove, ela não aceita essa configuração. Eu deixo em trezentos e oitenta, deixou em trezentos e oitenta, ela vai começar a nivelar a temperatura. Lembrando que sempre quando você estiver mexendo a configuração aqui, automaticamente ela desliga a resistência. Ela só deixa a vazão de ar ligada, aí a bomba ligada, mas a resistência para de esquentar, né? Então, quando você tá mexendo a configuração, ela não esquenta. Uma vazão de ar maior, ó, ela já chegou em trezentos e oitenta, né? Ela nivela e esquenta bem rápido. Se eu baixar pra quatro, ela vai aumentar aqui a temperatura e vai começar a baixar, né? Como a vazão de ar é menor, ela acaba dando uma esquentada maior. Aí ela vai nivelando pra baixo. E se eu aumentar pra seis, né? Ela vai diminuir um pouco a temperatura e vai nivelar aumentando um pouco mais. Quer ver? Em especificações do manual, né? Ela pede pra trabalhar acima de trezentos e cinquenta graus, no mínimo no três, né? Vazão de ar no mínimo três, né? Abaixo disso já força o equipamento, a bomba. Tem risco aí de tá queimando aí, né? Tendo problema com o equipamento. E acima de, salvo engano, ou é quatro... Eu acho que salvo engano é quatrocentos graus, ou quatrocentos e cinquenta, se não me engano. A vazão mínima é quatro pra cima, né? Então, trabalhando em trezentos e oitenta graus, dá pra trabalhar tranquilo aí em três e meio ou quatro, né? Mas quatro é... É uma vazão de ar bem boa, né? Bem tranquilo. E... O barulho dela, né? Eu já fiz um vídeo comparativo aí, você pode tá procurando aí no meu canal. O vídeo comparativo do barulho exercido por essa... Por esse equipamento. O cartão tava cheio e tive que formatá-lo pra dar continuidade. É, então como eu tava falando, no meu canal tem a comparação entre ela e aquela ali, né? Entre barulho, né? Que as duas exercem uma com a outra. É uma diferença bem grande. E foi o ponto que eu senti mais diferença logo de cara quando eu liguei a Riccari. É... Vale lembrar também uma coisa que ela não tem sensor. Né? Ela não tem sensor aqui. Tem algumas que quando você tira ela começa a trabalhar. Mas também eu não acho tão relevante, porque... É... Quando você for ligar a estação, você... O ideal aí é ser certa temperatura. Deixa a vazão de ar aqui no máximo. Quando ela estiver chegando aí perto, você regula aí de acordo com o que você precisa. Desligou, joga a vazão de ar pro máximo também, porque quanto mais é... Forte o vento passando ali na... Pelo canhão, mais rápido ele vai esfriar. Né? É uma estação que ela esquenta, ela chega na temperatura rápido e também faz o resfriamento bem rápido. A minha ficava bem mais tempo ligado nesse tempo de repouso, de resfriamento. Ela desliga bem mais rápido. E... Então o sensor aqui eu não vejo muito relevante, porque... Você setou aqui, ela só vai trabalhar a partir que você tirar. Então você vai ficar com o canhão na mão até chegar a temperatura pra você estar colocando a placa. Então tem um lado bom e tem um lado ruim disso, né? Então eu creio que por isso que a Ricari não colocou um sensorzinho aqui no suporte aqui do canhão. Beleza? Chegou um cliente aqui, eu já retorno aí, galera. A interrupção, né? Chegou um cliente aí, eu tive que atender. Então, como eu tava falando, é uma agitação muito boa. Ela... O único contra dela, que eu vi assim mesmo, é que ela só vem quatro pontas, né? E o ruim é porque essa ponta é a maiorzinha e as outras três são bem pequenas. Eu usava essa aqui, né? Que fica meio termo. Ela não é nem tão fina, nem tão grossa que nem aquela. Mas não veio assim. Ela vem bem mais fina que essa. Três pontas mais finas e uma mais grossona. Então, tipo assim, dar mais fina dá um pulo grande. Não tem um meio termo. Isso aí eu senti falta. Mas aí dá pra estar comprando fora parte, né? É um pouquinho cara. A ponta dela custa à vista R$ 80,00. R$ 80,00. Aqui, ó. Essas pontas aqui que dá pra utilizar pra alguns outros tipos de serviço, né? Essas mais redondinhas tem um custo aí de R$ 40,00. Mais ou menos, né? E essas pra BGA em torno de R$ 60,00. É... Aproveitando aqui também mostrar sobre a resistência dela. A resistência dela é a mesma da R$ 850,00, né? Pra 127 volts. Ela sai à vista aí R$ 171,00, né? Uma resistência aí da... Da Ricard 939 Pro. É um preço até razoável, né? Pelo preço dela. E... E é isso. Eu acho que não tem mais nenhum ponto muito... De relevância pra estar falando, né? Ela tem essa tinta meia preta que acaba ficando essas... As marcas digitais, né? Quem tem um pouquinho de... De mania de limpeza, digamos assim, pra deixar as coisas tudo bem limpinha. Ela pode se incomodar um pouco com isso. Mas é... É da própria tinta dela, né? A gordura da mão também acaba deixando isso. Mas... Aqui também, apesar que a... 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 A Yashun também é um pouco... Mas como ela é azul, não mostra tanto, né? O preto já dá... Uma mostrada maior nessa parte de... De deixar as marcas de digital, né? Fica tipo meio manchado, né? Ó. Como vocês podem ver aqui, ó. Fica... Meio manchado com as marcas digitais. Mas é isso, galera. Tirando isso, a... A estação é muito boa, né? É... Ela... É uma excelente estação, né? A temperatura dela é rápida, né? Pra chegar na temperatura setada. O resfriamento é rápido. Ela... Ela tem uma... Uma qualidade muito boa na questão de... De precisão de temperatura e precisão de vazão de ar, né? Ela não oscila... Não oscila a temperatura muito. Ela fica setada naquela que você colocou. É... O que mais? O único negativo é as pontas que, né? Eu senti falta de uma... Pelo preço também, eu creio que deveria vir uma maior quantidade de pontas, né? Só vem quatro. Mas tirando isso, é excelente. Beleza, galera? Esse foi o review aí. Um review básico da Ricari HK939 Pro. Ah, lembrando que ela é SD-safe também, né? Nessa parte aí de... De proteção ESD. Né? E... Ela tem um aterramento na... Na ponta dela de ligar. Eu vou estar fazendo um review dessa aqui e falando um pouco mais dessa parte de SSD-safe também. Beleza, galera? Abraço. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL